Aqui na Legítima Super 10, é assim ó, qualquer produto da loja tem um preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00, na Legítima Super 10, você encontra uma grande variedade de copos, taças, qualquer produto da loja, por R$ 10,00, é só R$ 10,00, não dá para perder. Então vem para a Legítima Super 10, porque na Legítima Super 10, tem ferramentas, na Legítima Super 10, tem chinelos, tem rasteirinhas, na Legítima Super 10, tem uma variedade incrível de opções, para você presentear a quem você tanto gosta, ou para levar para a sua casa, com preço único de R$ 10,00, a Legítima Super 10, em Joinvilha, bem no centro, na Dr. João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, com preço único de R$ 10,00. E aí